Quero cumprimentar os novos colegas e vereadores, servidores da casa, público de casa que acompanham através das redes sociais a nossa sessão nesta segunda-feira, tempo em que venho a essa tribuna para fazer menção da nossa indicação que for apresentada, onde nós estamos encaminhando ao Poder Executivo Municipal através de demandas advindas da sociedade nas visitas que nós estamos fazendo, inclusive nos finais de semana, e que é grande a cobrança com relação ao melhor planejamento para a recuperação das nossas estradas vicinais. Nós estamos já caminhando para o meiado do mês de abril e o tempo já estiando e nós deveríamos no mínimo já estar com todo o processo em andamento, licitatório, para que no mais tardar, no mês de maio, pudesse dar início à recuperação das nossas estradas. E a gente ainda solicita a que seja feito um planejamento mais profundo, mais sério, mais criterioso, para que a gente possa economizar dinheiro e fazer um serviço com mais qualidade. Eu até diria que me lembro que parece que no ano atrasado foi feito um levantamento e que vários parlamentares acompanharam a pontuação desse levantamento que foi feito. Acredito que foi o planejamento mais infeliz do município até hoje, porque nunca deu tão errado igual deu, porque ficou praticamente sem cascalhar e nem menos começou as chuvas, as estradas já estavam todas deterioradas. Eu acredito que quem precisa fazer esse levantamento precisa ser pessoas capacitadas e que realmente tenham o comprometimento de fazer dentro daquilo que o município dá conta de se fazer. E nós, como parlamentares, como vereadores, fazer aquilo que é de nós fazer. Cumprir a nossa missão de fiscalizar e acompanhar para que, quem sabe, esse ano a gente possa ter uma estrada de qualidade, sendo nós um município pequeno e com cerca de 216 quilômetros conquistado esses sinais, tendo equipamento próprio. Então, tudo sinaliza para que o município consiga fazer o trabalho a contente da população. Mas, como a gente tem observado a grande falta de planejamento, nós já estamos dando pontapé inicial conforme o compromisso que nós fizemos. Já ponto a isso cobrar do Poder Executivo para que, a partir de agora, tudo o que for feito com relação à recuperação das estradas seja uma bandeira do Poder Legislativo e especial dessa indicação que nós estamos apresentando e que precisamos, colegas vereadores, acompanhar na íntegra, para que a população possa, quando chegar no mês de agosto, já ter as suas estradas patroladas e cascalhadas, para que, quando chegar o período chuvoso, nós já tenhamos estradas de qualidade. Faço ainda menção de alguns municípios que já estão atuando, como, por exemplo, o município de Presidente Médici, quarta-feira, estavam retornando de lá para cá, eles já estavam na linha 110, já fazendo um paliativo com as patroas, tapando as valentas, tapando os buracos e, como a terra ainda está um pouco úmida, vai solando e, quando vier fazer o patrulhamento, fica um serviço de qualidade. Então, fica aqui a nossa indicação, o nosso pedido, em nome dos produtores rurais, dos puxadores de leite, do transporte escolar e a toda a população do nosso querido município de Teixeira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.